Causas atuais das aflições, duas fontes diferentes, são duas fontes diferentes, umas tem em sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Aí que ele fala a respeito das, que remontando à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que o suportam. Ou seja, quantos de nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho e da nossa ambição? Aí ele fala assim, de uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Parte algum. Essa parte eu acho bem interessante, por quê? Porque alguém que se casou por interesse em dinheiro pode reclamar que o casamento não tem amor? Ou pela beleza física? Ou pela beleza física. Que o tempo passa pra todo mundo? Não é? Ah, eu não amo. Ah, não tem amor. Eu sou infeliz porque nunca amei. É, acho que foi em outra vida, eu tenho que resgatar, né? Né? Mas nunca... Tinha, né? Gostava de alguém que não era bonito. Foi exatamente o que você falou. Isso. Mas aí apareceu alguém que era uma atriz de... Que encaixa nos padrões da sociedade. Exatamente, aí ele precisava mostrar uma pessoa bonita, que ia sair bela na foto. Aí optou pela beleza e não pelo coração. Ele pode reclamar que não tem amor? Que é infeliz no casamento? Sabe o que eu lembrei? Eu acho que eu já devo até ter contado aqui, mas vale. O Divaldo conhecia uma moça e era próximo ali dele e tal, né? E aí ele sabia da vida dela, assim, mais ou menos, né? E aí ela era casada. Só que ela traiu o marido. O marido chegou e pegou ela ali traindo ele. Aí ele não teve como, se separou. E ela seguiu a vida dela também, se divorciaram. E aí, passou um tempo, ela casou com esse rapaz, que era o amante, né? E o outro que foi traído, conheceu uma outra pessoa, com um casamento maravilhoso. O segundo ali, de boa, tranquilo, teve filho e tal. E ela estava se lamentando com o Divaldo, já nesse segundo casamento. E já tinha acontecido tudo, né? E falando, pô, Divaldo, eu não consigo ter filho. Meu marido me agride, me bate e tal. Um monte de problemas. O que eu fiz em outra vida, hein? O que eu fiz para merecer isso em outra vida, né? E quer dizer, ele já sabia, né? Ele, ô, minha irmã, veja bem, né? Quer dizer, era daquela, né? Ela poderia, que é aquilo que você está falando, né? Ela poderia ter continuado dignamente, levando ali o primeiro casamento sem traição, se esforçando dentro do limite, né? Não precisava, ou se achasse necessário... Feiria um coração. É, não precisava, né? Não, não precisava. Se não gostava dele, não precisaria ter casado com ele, né? Isso. Mas são escolhas, né? Aí depois reclama das consequências. Sim. E ela optou. Ninguém colocou uma arma na cabeça dela. Então, são as nossas escolhas que fazem com que a gente sofra as consequências dos nossos atos. A gente não pode culpar Deus. Ah, Deus não me ama, porque ele não está me dando o que eu quero. Mas, por que você está querendo isso? Às vezes eu estou lutando por algo que não está no meu caminho. Eu quero algo que não é compatível com aquilo que eu optei do outro lado da minha... Quando eu estava na erraticidade. Então, é preciso saber. É preciso entender. A gente precisa refletir a respeito. A vontade de Deus é sempre perfeita. Deus sabe de tudo o que é melhor para nós. A gente tem que pensar... Eu trago também a questão do objetivo do centro espírita. O centro espírita tem por objetivo ele promover o estudo, né? A difusão e a prática da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, óbvio, né? Auxiliando na formação do homem de bem, que é isso que a gente está falando. A gente está falando da formação do homem de bem. A gente não está falando que a gente vai virar santo. Não, a gente está querendo se transformar em pessoas boas. Espiritismo não quer aumentar o número de adeptos. Quer que a gente se transforme em boas pessoas. Só isso. E você pode ser uma pessoa boa, não só com conhecimento espírita na igreja católica, no evangélico, em qualquer religião. Porque não é exclusividade do espírita acessar esse conhecimento. É, e tem livro Espírita que destaca que no plano espiritual o Eurípides Barzanufo fundou um centro, fundou um hospital para acolher espíritas que estavam desencarnando em desequilíbrio, né? Eu acho que é Tormentos da Obsessão, o... Falar acho que é o Hospital Esperança. É, isso, o Manuel Flamengo de Miranda fala do Hospital Esperança. Então, quer dizer, é aquilo que você fala, não basta ser espírita, né? Não, não basta. Até o Haroldo falou recentemente, acho que não sei, é um recorte que eu vi. Ele falou assim, tem espírita má pessoa, tem espírita boa pessoa. Tem evangélico boa pessoa, tem evangélico que não é boa pessoa. Então, tem gente que presta em tudo quanto é religião, católica, importa. Você vai ser um homem de bem em qualquer religião, ou não. Então, você tem que pegar o melhor da tua religião e se transformar realmente num homem de bem. E ter Jesus como guia, como referência. Agora, o que não dá é eu, né, ter como referência Jesus e ser incoerente com essa referência. Ou pegar as partes do evangelho, do ensino de Jesus, só que convém, né? Exatamente, fazer a leitura, né? Aquela leitura seletiva. Adaptar para o nosso, para o que a gente gostaria de ouvir, né? Exatamente. E outra, o ensinamento é para mim. Sim. O que eu acho que a gente precisa entender é que eu preciso respeitar o outro, né? Só porque eu já estou em uma condição que o aprendizado já está mais maduro e eu já estou conseguindo compreender e aplicar, não significa que o outro que está caminhando comigo está na mesma condição. Se ele não está conseguindo, faço o prece para que ele consiga. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. E aí E aí Obrigado.